Você já assistiu algum vídeo no YouTube hoje? Opa! Olha você aí! Hoje em dia, a maior parte do tráfego de internet mundial é de vídeos. E esse número tem aumentado cada vez mais. O YouTube se tornou um fenômeno mundial, e com ele surgiram novos ídolos, novas celebridades e novas personalidades. Ser YouTuber é o novo sonho de um monte de gente. Mas afinal, por quê? Como os YouTubers conseguem transformar essa atividade em fonte de renda? Como é a rotina de trabalho deles? Ser YouTuber é só glamour e flashes? Ou tem muita ralação também? Nesse Tips, nós vamos analisar essa atividade profissional. Mas antes, curte esse vídeo para ajudar a gente, compartilha com os amigos, deixe o seu recado aqui nos comentários, e não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar quando saíram novos vídeos. Beleza? Então vamos lá! Primeira coisa que é legal da gente ter em mente é que YouTubers não são só as pessoas que têm um canal de sucesso, com muitos inscritos e muitas visualizações. Muito além de ser um influenciador digital, um YouTuber é criador de conteúdo. Qualquer pessoa que crie conteúdo em vídeo para o YouTube pode ser considerado YouTuber. Para gravar e postar os vídeos para sua audiência, normalmente, o YouTuber realiza um vasto trabalho que envolve pesquisa, redação de roteiros, filmagem, edição de vídeo, estratégias de SEO, parcerias com outros criadores de conteúdo, e muito mais. Muitos canais no YouTube possuem equipes com vários funcionários para dar conta de toda essa produção. Como existem inúmeros tipos de canais no YouTube, com os mais diversos temas e estilos de vídeo, é claro que alguns YouTubers investem muito mais na produção de vídeos do que outros. Por exemplo, um vlog sobre uma viagem internacional pode demandar gastos com passagens aéreas, hospedagem, compra de equipamentos de vídeo mais avançados, etc. Enquanto um tutorial de maquiagem pode ser filmado em um quarto, com apenas uma câmera, microfone e os cosméticos usados. Mas isso não torna um vídeo melhor do que o outro. É tudo uma questão de gosto e interesses. Cada pessoa acessa o YouTube em busca de conteúdo diferente. E é exatamente essa variedade enorme que faz com que tantos YouTubers tenham transformado essa atividade em uma fonte de renda. Mas então, quanto ganha um YouTuber? A resposta, claro, é que esse valor varia muito. Considerando apenas a monetização que o próprio YouTube oferece, ou seja, os pagamentos realizados a partir da veiculação de anúncios no seu canal, a estimativa é que um YouTuber no Brasil recebe aproximadamente 1 dólar e 65 centavos a cada mil visualizações no anúncio. Nos Estados Unidos, esse valor é estimado em 4 dólares e 50 centavos. Como as regras que definem quanto cada YouTuber ganha mudam constantemente, não dá para saber exatamente quanto essa atividade rende. Outro fator que faz essa monetização variar muito é que uma visualização só é contada quando um usuário do YouTube clica em algum anúncio em banner ou assiste pelo menos 30 segundos em um anúncio em vídeo. Ou seja, mesmo que um canal tenha 3 milhões de seguidores, a renda mensal vinda do YouTube pode ficar em apenas 4 mil dólares. Sem contar que conquistar essa quantidade de inscritos em um canal é um longo caminho, que exige muita dedicação, muito trabalho e um bom tempo. Mas se a monetização do YouTube não rende uma montanha de dinheiro, principalmente para aqueles que não têm uma legião de fãs, quais são as outras opções que os YouTubers têm para transformar essa profissão em uma fonte de renda? Nós vamos falar as mais importantes agora. A primeira delas é o Publi Editorial. A opinião dos YouTubers pode ter forte influência sobre as decisões de compra dos seus seguidores. Por isso, muitas empresas têm feito parcerias para que os YouTubers divulguem e recomendem produtos em seus vídeos. Não existe um valor exato para esse serviço. Cada YouTuber cobra um valor que julgar adequado, com base no tamanho da audiência dele, na quantidade de menções ao produto que ele vai fazer, entre outros fatores. Inclusive, muitas vezes, esses anúncios são feitos por permuta. A empresa dá o produto para o YouTuber e ele mostra para os seus seguidores. Para não atrapalhar a experiência dos seus espectadores, a gente recomenda que os Publi Editoriais só sejam feitos com produtos ou serviços que tenham relação com o tema do seu canal ou com o tema do seu vídeo. Ou seja, que tenham a ver com os interesses de quem te assiste. Outra forma de ganhar dinheiro nessa profissão é realizar aparições públicas. Quando o YouTuber é famoso ao ponto de ser reconhecido na rua e admirado por muitas pessoas, é comum eles serem contratados para fazer aparições em eventos de marca, lojas e empresas. Eles também podem ser chamados para dar palestras ou participar de rodas de conversa. Também tem muito YouTuber gerando renda através de afiliação a produtos. Ser afiliado de um produto significa divulgar o produto de outra empresa ou outra pessoa em troca de uma comissão por cada venda realizada. Como os YouTubers têm influência sobre seu público, muitos deles se afiliam a produtos e os recomendam aos seus espectadores. Assim como no caso do Publi Editorial, é recomendável que os produtos divulgados sejam do interesse dos seus seguidores. Como você já deve saber, vários produtos da Hotmart são abertos à afiliação e tem muita gente usando sua influência na internet para gerar renda com a divulgação deles. Se você tiver interesse em saber como se afiliar a produtos na Hotmart, é só assistir a esse vídeo que está recomendado aqui. A criação e venda de cursos online é outra forma de gerar renda que muitos YouTubers têm adotado. Eles usam a sua experiência e conhecimento em algum tema, normalmente o tema abordado no canal deles, para criar um curso online. Quanto maior for a sua audiência no YouTube, maiores as chances de realizar boas vendas do curso. Inclusive, na Hotmart já existem vários cursos online apresentados por YouTubers. Se você, seja YouTuber ou não, tem interesse em criar um curso online para compartilhar um conhecimento que você tem, você pode começar assistindo ao Desafio 30 Dias da Hotmart, que te ensina a criar e produzir seu próprio curso online em um mês. É de graça! Você se inscreve rapidinho e já pode começar a aprender. Agora que você já sabe como um canal no YouTube gera renda, vamos ver algumas dicas de como aumentar o engajamento e a relevância do seu canal. O primeiro passo é escolher o assunto que você vai abordar no seu canal. Tem que ser algo que você goste muito e que você tenha um vasto conhecimento para poder ter autoridade na hora de falar. Então, comece a criar e postar os seus vídeos e observe a reação das pessoas. Aí comece a analisar quem são essas pessoas e tente traçar um perfil desse público. Qual a idade média? O que eles escrevem nos comentários? Quais as dúvidas que eles têm? Com essas respostas, você estará muito mais informado para saber quais tipos de vídeo a sua audiência pode gostar. Para ser relevante no YouTube, também é importante criar vídeos originais, que tenham sua cara e que não sejam mais do mesmo. Se o assunto do seu canal for muito saturado, com muita concorrência, tente criar uma nova abordagem. Saiba também que criar novos tipos de conteúdo em vídeo de tempos em tempos é fundamental para se manter relevante. Crie diferentes playlists de vídeos, teste novos estilos de filmagem, de edição e de roteiro. Inovação é a chave para se destacar nesse meio. Enfim, fica a pergunta, vale a pena ser youtuber? Se você gosta de fazer vídeos, filmar, editar, se expressar em frente à câmera, já é um ótimo sinal. Outro fator positivo é que as pessoas estão assistindo cada vez mais vídeos na internet, mas ao mesmo tempo, isso faz com que o YouTube seja invadido todos os dias com mais e mais canais, o que aumenta a concorrência. Muitas pessoas criam seu canal no YouTube e começam a postar vídeos como uma atividade extra, um hobby. Aos poucos, elas vão construindo uma audiência e, se o canal crescer muito, pode ser o caso de transformar essa atividade no seu trabalho principal. É importante ter a consciência que manter um canal no YouTube postando vídeos novos e bem produzidos toda semana demanda muito esforço e trabalho. E então, você vai criar o seu canal no YouTube ou prefere investir seu tempo e esforço em outras atividades? Um abraço e bons negócios! se você se inscreve rapidinho... Rapidinho! Como os YouTubers... Não tem um lanchinho, não? Ah, para! Não, não... Ai, foi mal, o microfone. Muitos canais... Canais? E.